Não foi? Foi. Vocês vão anunciar agora já? Ela merece. Eu tô brigando. Não, porque assim, gente, quando a gente postou que ia ter episódio S, eu me dito, o que eles vão anunciar agora? Tá, tá, acho que tá na hora. Aquela história do Gil era mentira. Deus do livre. Você tá... Gente, quem não quer ter outro filho é o Júlio. Não, o que? Nós conversamos. Ah, vamos falar então do vídeo que você postou. Nossa! Maravilhoso. Esse vídeo, pais e mães do Brasil e do mundo, estão parando pra falar. Me identifiquei. Pais e mães não, pais. Mães também. É, ué. Vou acertar a conta com vocês. Eu dei muita risada, mas alguns momentos eu fiquei, puta que pariu, ele tá fodido. É, galera, tudo que eu posso falar de relacionamento ou de quem envolve você, os caras, vai dormir no sofá. Que ele dorme mesmo. Olha a imagem que você passa. Quem passa essa imagem minha é você. Eu? Eu não falei um A? Lógico que esse valor é que eu tô insuportável naquela vida e eu não falei um A. O hormônio, eu não falei... Eu falei que eu te apoio, que eu entendi. É. Entendeu? Meu sonho é que os homens passassem um pouquinho assim. Um pouquinho só. Mas não passa. Você não passa, não adianta. Você não vai aí... Como que é? Fazer a tréplica? Não. Reagir. Reagir. Tô pensando. Eu nem assisti ele todo ainda. Assisti só os cortes que me mandaram. Mas é bom. Eu assisti, é bom, amiga. É engraçado. É, vou xingar ele do começo até o final. Mas eu só... Eu até ia falar, Júlio, tadinho. Eu falei, não. Deixa eu só eu cagar, Júlio. Não, e calma. E nesse ainda... Que eu vou falar. Ele falou assim, ah, eu fiz um vídeo e tal, falando isso aqui. Aí eu... Toma cuidado com o que você vai falar. Ah, porque mexer com grávida, amor. Você não sabe o que que é. Aí você vai ter que usar roupa de abelha mesmo. Não, aí eu falei pra ela. Eu falei, não, é só eu contando minha experiência. É, aí ele mandou, ele falou, ó, tá aqui o link. Só que eu nem consegui ver. Aí quando eu vi... É, eu mandei, quer ver antes? Aí tá, tá em choque. É, o stand-up dele, gente. É. Deixa eu ver. É. Gente, piadas. Humor e piadas. Humor e piadas. Então é pela gestação que você não quer mais ser filho? Não, também. Não. É pelo quê, então? Vamos elencar. Vamos lá, vai. Não, é porque teve a Bia, a gente já tava adaptado a uma rotina. Chegou o Caio, mas mano, esses dois meses aí foi... Foi um... Mudou tudo, assim. Imagina o terceiro. E outra, valor de escola. Ah, Júlio... Ah! Puta que pariu. Tenha três, então, hipócrita. Eu não posso ter três. Só que eu fiz 12 public. Só que eu fiz 12 public. Então fica aqui, ué. E tenha três. Mas se alguém se inscreveu na cadeira aqui no meio, eu fico. Ela bateu na sua filha, né? Não. A mãe, ela fez. Não, mas a gente conversou. Para, não, ela não... Não, Júlio. É, eu vendi a bela só por você que não quer. Não, não, não. Mas foi muito bom. Eu falei assim, ai, amor, pensa. Mas olha só, daqui uns cinco anos, a gente não vai... Tipo, o Caio vai estar com cinco anos, a Bia com oito. A gente não vai ter nenhum nenenzinho em casa. Ele, ah, a gente vai estar viajando. Falei, é verdade. Não, aí eu fiz a conta. Eu falei, a gente vai estar com quarenta e tantos. E aí... Ô, 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 eu não fiz nem trinta ainda, velho. Calma, é cinco. Trinta e cinco, a gente vai estar. Trinta e cinco é o novo vinte e cinco, né? É, é sim. É sim. É sim. Para estar com trinta e cinco, os meninos tem que crescer para a gente viajar com eles. Está jovem. Está vendo? Quarenta e cinco. Para estar com os mulai, né? Os quarenta e cinco. Os meninos tem que crescer. Ó, estou falando da minha mãe. Igual, igual. Fala igual, vai dele, é muito bom. Mas a gente vai ficando assim, né? Eu falei agora há pouco assim, não, nas filmagens aqui do podcast. Não, mas é. As filmagens, os retratos. A gente se torna exatamente igual. Minha risada é igual a da minha mãe. Já reparou? É muito engraçado. Quando ela rir, eu rio, porque eu falo, não é possível. Porque minha risada é muito esquisita, né? É. E é idêntica. É, é, igualzinho. E ela fica rindo, lavendo pra ser nossa. E eu rio também, tipo, caramba, está tão engraçado assim. Mas você ri da risada de tão parecido aqui, né? De ser igual, é muito igual. Tudo, tudo, tudo. Não, mas é, amor, mas é que muda, porque é o começo, né? A gente não sabia como era ter dois filhos. Agora a gente já sabe. Sim, mas... Não, estou brincando, eu não quero ter mais filhos também. Não, não. Estou brincando. Até, ó, a DM estava cheia de xinga, agora pararam. Estou brincando. Pode corte, galera. Mas um casal é tipo tudo, né? Isso, está bom. Gente, pois é, isso é o que... Eu estava falando disso hoje também. O quanto as pessoas falam, né? Eu não sei, da onde surgiram. Ah, um casal está perfeito e dois está ótimo. Vocês já perceberam? É porque o que eu quero, então... Ah, então está bom, galera. Não precisa mais ter. Já tive um menino, mas a menina ficou com Deus. Acabou. Acabou. Não, eu nunca imaginei que ia ter menino, inclusive. A gente sempre achou que iam ser duas meninas, né? Mas é muito diferente você trocar a fraldinha. Cravos, espinhas, manchas, rugas, oleosidade. Essas palavras perturbam seu dia a dia e te incomodam profundamente. Acredite ou não, você está cometendo um erro sutil, mas devastador, que está causando todas essas imperfeições sem que você perceba. Agora, imagine acordar em uma linda manhã, olhar no espelho e se deparar com uma pele luminosa, jovem e radiante. Parece um sonho, certo? Mas acredite, isso é totalmente possível. Tudo o que precisa fazer são pequenas mudanças em sua rotina diária, começando pelo jeito como você toma banho. Com o Face Cronos, um guia que revela informações privilegiadas e receitas caseiras incrivelmente acessíveis, todos esses problemas e imperfeições desaparecerão da sua vida para sempre. Tenho certeza de que você está curioso para saber mais, assim como eu. Então, não perca tempo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas junto comigo. Clique no link abaixo e embarque nessa jornada de descobertas.